Desce, Jeca! Ah, seu caipira! Ei! Ei! Acorda! Ai! Zefa! Que isso, Zefa? Me assustou, Zefa? Pelo amor de Deus, Zefa! Que isso? Tá dormindo gostoso, Zefa? Faz essa barba, Zefa! Vai sobrar porco, pelo menos. Vai sobrar porco lá aqui, Zefa! Meu irmão, Jeca, eu tenho algo para lhe dizer. Eu gosto muito do C. C é o filho do antigo, que a mãe sempre falava. Falava muito bem. Vai lembrar a avó, que veio de Portugal, no porão do navio, com os ratos pendurados. Mas ela nos criou muito bem. Criou a nossa mãe, a mãe nos criou. Agora nós estamos aqui, na cidade grande. Acostumo com a minha barba, com o meu bigode. Porque aqui é um outro mundo, não é Ross. Que está evoluindo. Zefa! Eu fiquei muito emocionado. Você falou umas palavras complicadas. Eu quase me entendi, mas me entendi muito bem. Mas deixou nervoso. Eu nem sei o que eu falar para você, mano. Você é um cara bom, cara. Você é um cara do peito, olha. Do peito, do pé. Então é isso. Vê se aprende, seu arrombado. É, eu sou bem arrombado mesmo. Bem arrombadão, né? Mas você vai indo. Vai fazer um bolão para nós? Beleza, hein? Não é para você esse bolo. É para o meu namorado. Ele vai vir nos visitar. Quero fazer um bolo bem gostoso para ele. Eu pedi bolo para você ontem. Você disse que não. Para mim não tem bolo, né? Todo saco cheio para você. Meu namorado vem uma vez por ano nos visitar. E esse bolo vai ser para ele. Deixa eu pegar. Está faltando mais um pouco de açúcar. Deixa eu ver aqui no armário. Que beleza! Estou escutando a campainha. Ô, Jeca! Atende aí! Ai, esse homem que não vem. Olha o telefone tocando. Deixa eu ver o que houve. Alô? Oi, querido. Você não vai vir? Puxa vida! Não acredito. Eu vou fazer uma surpresa para você. Não tem problema. Tem o meu irmão cagalhão de quando. Está bom? Até o ano que vem, então. Deixa eu muito triste. Obrigado. Adeus, meu amor. Tchau. É, você lembra? Você esqueceu que eu vendi minha vaca para você? Não, eu vou pagar você. A primeira é que você vai comer um pedacinho de bolo comigo. Ah, eu estou com fome mesmo. Você adivinhou? Então você come um pedacinho de bolo. Tenho certeza que você vai ficar com a pança cheia e você vai gostar. Ainda vai receber a vaca. Então tá bom, então vamos lá. Tchau, tchau. Vamos entrar para dentro. Faz as honras, Jeca. Honra? Que honra. A honra. Faz as honra. Eita, Jeca. Agora sim, agora gostei. Foi um desprazer você chegar aqui em casa. Desprazer? O desprazer foi todo meu. Cadê esse bolo aí para comer comigo? Bota aqui, pode sentar. Senta aí para você comer um bolo. Opa. É um bolo que eu fiz de todo o coração. Mas tá gostoso, hein? Tá. Coisa boa. Uhum. Isso é coisa para comer, para ninguém poder fazer. Um bolo gostoso isso aí. É para comer gostoso, meu. Não é mesmo? Come. Depois eu te pago a vaca. Esse bolo tá bom, mas... Ai. Tá me dando uma dor em barriga. O que você tá sendo? Vai, Jeca. Vai. Onde é essa gatinha, Jeca? Aí não é pra ir ao banheiro. Aí não é... Aí não é banheiro, rapaz. É viver no macaco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Obrigado.